até o clássico do próximo domingo. Bom, eu vou reportar pra vocês aqui algumas informações. A gente vem trabalhando, todo mundo tá trabalhando aqui pra sentir o ambiente do Grêmio, pra sentir o ambiente do Inter. E eu ouvi uma frase de uma fonte, ainda ontem à noite, que o ambiente do Inter está desmanchado emocionalmente. Bom, há tempo pra recuperar? Há tempo. Tem a tarde de hoje, tem o sábado, tem o domingo, conversa, concentração. Eu só não sei se o Inter tem dirigentes com esta capacidade. Quer dizer, eu sei, não tem. Na minha opinião, pelo menos, respeito quem pensa diferente na bancada ou aí em casa ou onde vocês estiveram já assistindo o mundo afora, acho que não tem. Só o Mano Menezes. O problema é que o Mano Menezes, ele tá com a mala dele aberta, em cima da sua cama, onde ele morre, tá lá a cama e ele tá começando a botar as coisas. A escova de dente, ele não botou ainda. A escova de pentear o cabelo ali, a lateralzinha dele, ele não botou ainda. Mas tá encaminhando. Ah, mas o Mano já saiu do Inter, o Menegas não. Não saiu. Mas há uma tendência muito forte de que ele saia. Com qualquer resultado. Bom, a derrota é implacável. O empate, a vitória do Internacional, que seria uma zebra, uma surpresa, poderia, depois de uma conversa com os dirigentes, com os jogadores, ele aceitar se sensibilizar. Mas o Mano já está encaminhada à sua saída. Vocês acham que isso não chega nos jogadores? Vocês acham que isso não chega no grupo? Quer dizer, quem tá tentando me mobilizar aqui, é quem tá com a mala colocadinha lá, falta só botar a escova de dente, escova de cabelo, fechar, passa de dente e ir embora. Então, o ambiente do Internacional está emocionalmente, neste momento, há tempo pra que seja revertido, desmanchado, Baldasso. Eu vou ser bem sincero com todo mundo. Todo mundo sabe que eu torço muito, evidentemente, pro Internacional, que eu quero que o intervença do Grenal, vou estar torcendo pra isso. Eu tô com medo de ser goleado nesse Grenal. Eu tô com medo, eu acho que o contexto desse Grenal tá parecido com o contexto em que nós tomamos 5x0 do Grêmio. O que precede esse Grenal tá no mesmo ambiente. A gente consegue ler ambientes. E eu tô muito preocupado com isso. Nós já tivemos um Grenal neste ano, que nós perdemos na Arena, em que tinha um time brigando por um prato de comida e o outro time debaixo de um guarda-sol na beira da praia. Assim foi o Grenal que o Grêmio venceu. De lá pra cá, o Inter se tornou um time mais morno ainda. O Grêmio tem todos os problemas, todos os problemas. O time do Grêmio não tá jogando nada, mas o Grêmio joga com mais vontade que o Internacional. Eu tô com medo de ser goleado nesse Grenal. E eu vou dizer pra vocês, vou dar uma frase ainda mais forte da minha primeira manifestação. O Baldassio foi muito forte agora e acho que é uma tendência realmente essa. Daqui a pouco a gente vai pra optar na KTO. É que eu acho que o Internacional ainda não chegou no fundo, como disse o Mano. Não, não, não dá pra baixar mais. Não. Eu acho que o Inter ainda vai, nessa temporada, jogar menos do que está jogando agora. Eu acho que o Internacional está ainda em fase de involução e de regressão. Vai ser um ano histórico. Futebol, gente. Vai ser um ano histórico, então. Vai marcar a vida do Inter. Não, se jogar menos do que está jogando, vai ser um ano... O presidente disse, o Inter pode mais. Ele está querendo mais. Não, vai, o slogan é o Inter. Era o slogan do presidente. O J.B., o Inter está jogando menos do que jogou em 2016, quando caiu pra Série B. O Inter está jogando menos hoje. Eu acho que...